Você já teve problema do Free Fire não logar? É galera, nesse vídeo eu vou resolver o seu problema do Free Fire não logar de jeito nenhum. Dá aquele problema, vocês já viram que o meu aqui já tá logando. Eu fiz sim um vídeo anteriormente ensinando, porém eu ensinei pra mexer só por Android, que no caso eu tô usando o emulador aqui do Android. Vocês já veem que depois de um tempo ele já entra sozinho, eu nem preciso mais abrir o negócio, tá vendo? Só que o iPhone ele não tem DNS, ele até tem, mas é pago, é uma bosta. E aí ó, vocês verem aqui que eu entrei tranquilamente, vocês estão vendo aqui ó, e eu não preciso mais fazer nada. Então como eu faço isso? Tá vendo esse DNS changer aqui galera? Então, eu ensinei no outro vídeo como fazer, você faz o download aqui, ele tem um negocinho pra você fazer, e você consegue logar tranquilamente no Free Fire. E depois de um tempo, ele automaticamente, ele já vai resolver o seu problema, ele já vai entrar automaticamente. Aí você me diz, ah, mas Adriano, eu preciso do iPhone, cara. Eu tenho iPhone. Ou você me diz, Adriano, não estou conseguindo mesmo com DNS. Porque sim, tem celulares que não conseguem fazer nem com DNS. Então tem outra maneira, sim, tem outra maneira para conseguir. A primeira é essa que eu falei, você faz o download aqui, clica em Start e muda lá o negocinho. Clica no DNS, vem aqui ó, muda ele aqui para, aqui ó, muda ele para Level 3 DNS, tá vendo aqui ó. Dá Start e depois você inicia o bagulho. Se você ainda tiver dúvida, você clica aqui em cima, aqui em cima, você clica aqui em cima, que eu estou mostrando um vídeo explicando como você conseguir. Se você conseguir, não conseguir nesse vídeo aqui, você vai nesse outro vídeo que eu estou mandando aqui em cima, eu já expliquei tudo, beleza? Então, para a gente começar a ensinar aqui pelo iPhone, eu preciso da sua ajuda. É, meu irmão, eu preciso de um like. Para rir, tem que fazer rir. Então eu preciso de um like nesse vídeo. Vamos chegar à nossa meta aí? 500 likes só, 500 likes. Se chegar a 500 likes, eu já vou estar feliz pra caramba e eu já sempre vou trazer conteúdo maneiro aqui para vocês. Aproveita, se inscreve no canal aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ativa para sempre estar recebendo vídeo 5 e 15 da tarde, fechou? Galera, eu vou pegar meu celular aqui ó. Vou pegar meu celular, vocês estão vendo aqui que é iPhone, tá vendo? Eu vou botar, começar para gravar aqui minha tela. Já estou gravando minha tela, então agora provavelmente ela já vai... Vou deixar só a telinha aqui do Free Fire, que aí eu boto ela aqui do lado. Vocês já estão vendo aí, a minha tela já está aparecendo, certo? Então, o que você precisa para jogar o Free Fire? Você vem aqui ó, em ajustes. Tá vendo aqui? Você vai no Wi-Fi, tá vendo aqui ó? E você vai logar no seu Wi-Fi. Eu tenho aqui o meu Rei de Jamal, Rei de Bayer, enfim. Vou fazer a conexão no meu Wi-Fi. Beleza? Ó, fiz a conexão aqui. Rede Jamal, Jamal é o cachorro que está aqui atrás ó. Vocês vão ver ele passando de vez em quando aí? Então, é o Jamal. Ele ali ó, acabou de aparecer. É a rede dele, meu irmão. Que ele é que manda aqui na parada. Então vocês vêm aqui ó, e clica nesse negocinho aqui ó. Lembrando que também serve para Android, tá? Se você do Android não conseguiu fazer com esse DNS, do jeito que eu expliquei aí, nesse vídeo que apareceu aí em cima. Então, você tenta agora com isso. Aí, o que você faz? Você vem aqui, vai descer e vai botar aqui ó, DNS. Configurar DNS. Você vai tirar do automático e você vai botar no manual. Manual. E aí você vai botar adicionar servidor. Você vai colocar 8.8.4.4. Este é um DNS da Google galera. E você vai salvar. Ele já está aqui salvo no meu negócio. Aqui ó, configurar DNS. Ele está aqui salvo. 8.8.4.4. Vocês estão vendo aí. E agora eu vou abrir o meu Free Fire. Cadê o meu Free Fire? Aqui ó, vou abrir o meu Free Fire. E aí, meu irmão, vocês já vão ver aqui ó, agora a tela está de lado. Vocês já vão ver aí ó, que vai entrar o meu Free Fire pelo celular. Sim, então ele funciona pelo celular, ele funciona pelo computador. E ó, iniciar jogo. Pronto, entrei aqui no meu Free Fire pelo celular. Vocês estão vendo aí ó, está logando. Opa, desculpa. Você já vira aí que logou. Pronto, estou dentro da minha conta aí cara, pelo celular. Então galera, é muito tranquilo. É muito tranquilo. É só você ir lá e digitar 8.8.4.4 que é um DNS da Google que você consegue fazer o download, o login. Agora, se por acaso, dessa maneira que você está chegando novo, você não viu como o outro vídeo ensinando. Se você não está conseguindo por esse aqui, você faz pela DNS. Ou você clica aqui em cima que eu explico mais rápido. Mais rápido não, mais devagar para você pegar. Ou você vem aqui na Play Store. Então você vem aqui em DNS Changer. Você vem em DNS Changer. Faz esse download, DNS Changer, né? E aí você vem aqui ó, Level 3 DNS. Você vai colocar aqui ó, Level 3 DNS. Vai procurar. E aí você vai achar o Level 3 DNS. Colocou, você vai vir aqui ó, meu irmão. E startar. Quando você startar, vai abrir uma publicidade ó. Você vai esperar passar essa publicidade aí ó. Um segundo aqui em cima e fechou. E aí você vai abrir teu Free Fire normal. Depois de um tempo, ele automaticamente, ele já vai funcionar sem o DNS. Entendeu? Ele já vai funcionar sem o DNS. Se por acaso engasgar aí, meu Deus, parou de novo. Você abre o DNS e vai de novo. Deixa eu fechar minha conta aqui ó. Para vocês verem que tudo está funcionando. Vou fechar minha conta aqui no Free Fire agora. Fechei aqui no Free Fire. E aí, vocês estão vendo aí que agora iniciar jogo aqui ó. E ele vai entrar normalmente. Está vendo aí? Então é isso galera. Espera aí que eu tenha ajudado vocês no vídeo. Tem vídeo todo dia às 5 e 15 da tarde. Trazendo novidades. Trazendo um monte de coisa aqui dentro do Free Fire. E Minecraft também galera. Então deixa o like nesse vídeo. Vamos pegar a meta de 500 likes. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho que é importante pra caramba. E até daqui a pouco com mais um vídeo. Falou galera. Tchau, tchau.